Música Gente, teve um evento que aconteceu, começou aqui nessa igreja, foi esse domingo que passou. Muito bacana, não pude comparecer, mas sim, nesse lugar que a gente está, um ex-estudante da Letro, que agora é padre, celebrou uma missa para outros tantos ex-estudantes da Letro e eles fizeram uma confraternização, revendo a escola que mais marcou a Mococca, não é isso? Foi, no início foi realmente. Até a nossa turma, foi a terceira turma, marcou muito. Até o nível de instrução que nós recebemos não era de nível técnico, era de nível universitário, porque todos os professores eram recém-formados ou estavam formando a escola elétrica de Itajubá. Da Federal de Itajubá. Então, eles não baixavam o nível. E todos que saíram daqui tiveram um caminho bem próspero, não é? Você foi eu. Graças a Deus, principalmente a nossa turma, a terceira turma de formando, a reunião que tivemos sábado passado, agora dia 9. A gente que fosse domingo, foi sábado. Foi sábado. Todo mundo, profissionalmente, eles estão realizados. Eu vejo que você está emocionado. Qual o encontro que mais te emocionou? Qual foi o reencontro deste evento que mais te emocionou? Foi na entrada, quando eu vi todos os meus amigos daquela época sorrindo, dando as boas-vindas. Aquilo me emocionou demais. E uma segunda emoção muito grande que eu tive foi quando eu revi o meu professor Assis. Professor de quê? Física. Então, eu fiquei muito emocionado. E você, padre? Como é que foi você celebrando uma missa dos teus ex-colegas de escola? Foi uma grande alegria, né? Encontrar as pessoas, assim, depois de 40 anos, né? Muita gente não via... Há muito quatro décadas. Há 40 anos, né? Quando vê, você encontra as pessoas, assim, você tem que puxar a memória, né? Porque muitos, 40 anos, a gente vai mudando, né? E muitos a gente vê... Você mesmo, né? Ia fazer a letra até... O Valgal, o Valder, a gente se vê sempre, né? Agora, tem muitos colegas, por exemplo, o Poline, né? É um colega que eu não via há 40 anos, né? Você reconhecia a hora que viu ou não? Precisou de pensar um pouco. Esse foi um dos que eu reconheci, né? Mas outros, assim, eu tive que puxar a memória, assim. Você vai ter uma brincadeira de quem está careca e não era careca, né? Teve tudo, viu? Teve tudo. Agora, quando você fez a letra, você já sabia que eu queria ser padre ou decidiu depois? Não, não. Eu não sabia que eu queria ser padre. Eu simplesmente participava no grupo de jovens, né? Depois fui participando de grupo vocacional e aí a gente foi tendo discernimento, né? Eu formei, né? Realizei a nossa formatura. Eu estava em São João da Boa Vista, morando, estudando em Poços. A gente já estava fazendo filosofia. Foi fazer filosofia. Eu queria fazer um estágio, não conseguia, né? Em São João da Boa Vista, né? Então, para mim foi difícil, né? E aí, fiquei só com o diploma de eletrotécnica, né? Ah, é uma segunda opção, né, padre? E você, Wagner? Você que agora está na área rural, como é que foi? Você chegou a terminar ou você também tomou outro caminho? Eu não cheguei a terminar e foi uma grande emoção quando eu revi todo aquele pessoal, porque eu fiquei meio apreensivo do pessoal não me receber bem. Por que te ocorreu isso? Não, na época era um cara muito rebelde, era um cara muito briguento, brigava com todo mundo. Também que agora não mais, né? É, morria de ciúmes da minha irmã, brigava com todos esses jogos. E ela é linda daquele jeito? É. Ainda bem que lá no WhatsApp, o doutor Gilson limpou minha barra, falou que... Não tinha mudado. Wagner, Wagner mudou muito, hoje ele é um gentleman. Então, eu cheguei muito apreensivo. Ele mentiu um pouco. Eu cheguei muito apreensivo, fui muito bem recebido, várias pessoas eu reconheci nitidamente. Qual que mais te emocionou? Me emocionou de ver toda aquela turma, a Marina. Nossa, o Edmur, foi uma coisa assim, o Pedro Borat, o Leite, Manézinho, que a gente já convive direto. Até o Perito, que é dentista, ele fez eletro. Perito, fez. O Eduardo Niero, gente. Então, pra gente, foi uma grande e uma enorme satisfação de rever todo esse pessoal. E por que essa iniciativa? Essa iniciativa foi pela Teca, a Helena, a Silvia, o Rui, o Renato, lá de Casa Branca, eu também, deu uma força no início pro pessoal, o Marcelo Despo também. E depois a gente foi um apontando o outro, onde está... Quantas pessoas se reuniram, padre? Foram 70 pessoas, aproximadamente. Qual que foi a tua palavra no dia da missa de celebração desse reencontro? Mudou eu, mudou o mundo. E aí, o que você acha? Mudou o padre ou mudou o mundo? Nossa, o padre é sensacional, né? Eu que peguei o padre Paulo chegando em Mococa com toda aquela vontade e convivi bastante na época. O Rubens Toys, o Cominato e o padre Paulo junto. E eu sou muito de brincar. E o padre Paulo sempre aceitou minhas brincadeiras. São todas de mau gosto até. Mas ele sempre aceitou, levou na esportiva. Então, isso é muito bom o nosso convívio, né? O que ficou? Qual foi o saldo desse reencontro? Um saldo muito bom e saudoso, né? Você está com saudade. Inclusive, em setembro, estamos marcando um novo reencontro. Ah, nesse eu vou. Ah, então... Vocês foram visitar a Eletroa? O que você sentiu de mudança? Então, eu não pude participar nem da missa, nem do passeio lá. Só foi na festa, né? Só na festa. Fui a melhor parte, né, bora? A parte vai gastar. Porque a gente trabalha de sábado até meio-dia, então foi impossível comparecer. Mas, na próxima, eu pretendo ir. Ah, certo, padre. Assim, de todo mundo, que teve gente que veio de fora, que você queria mandar algum recado, aproveitando que a nossa matéria, além de sair na TV, também vai para as redes sociais? Olha, é uma alegria de você trazer a sua memória afetiva, né? A tona, né? Então, muita gente que fazia tempo que a gente não conversava. E, como foi assim, muita gente não deu nem para conversar com todo mundo. Tem que fazer outra festa mesmo. Tem que fazer outra festa. Porque o tempo foi muito pequeno. Até eu falei assim, ó, gente, você chega uma hora antes para vocês colocarem a notícia em ordem, né? Mas, nem assim, deu para conseguir. Porque o pessoal falou demais, né? Então, 40 anos, imagina, né? Muita gente não se via há muito tempo, muito assunto, né? E como está, como é que vive, e assim por diante. E agora, por exemplo, até a gente precisa ter dinâmica, né? O grupo do WhatsApp. Exatamente, um grupo do WhatsApp, mas também a gente precisa ter também dinâmicas de autoconhecimento e passar a experiência que a gente teve. Porque a gente está nessa fase, né? Não, isso que eu falo. O mais legal, que eu que estou de fora, é que vocês podem passar para a nova geração a importância disso tudo. Não só do resgate efetivo da memória, mas também da importância da escola, da história. Exatamente. E também da trajetória das pessoas, né? Por exemplo, nós tivemos pessoas que foram presidentes da IBM em Porto Alegre, né? Diretor da IBM em Porto Alegre, que já faleceu, né? Que é o nosso amigo, o Dorigon, o Roberto Dorigon, né? Então, nós temos pessoas à frente de diversas empresas, né? Que são grandes empresas, né? E, e... Isso é importante. E vocês que são bem sucedidos, olha aqui. Fala até o nome inteiro para mim, que é japonês, né? Vamos lá. Newton Teruaki Ogawa. Que faz história em um pouco. Tento fazer. Tento não, faz. Padre Paulo, o quê? Por que Gita? É... É do Rousset? Não, é... A gente não tinha muita base da língua estrangeira, então... Fiquei do Japão mesmo. Eu sou nascido aqui no Brasil. Mas, culturamente, como eu vim do sítio, eu tenho, assim, muito pouca base fundamentada. Então, como era um ensino de alto nível, o professor falava, assim, lê o livro de inglês aí. E eu lia como estava escrito. E, naquela época, como é até hoje, a gente se interava muito entre os amigos. Então, qualquer coisa que você falasse fora do padrão, aí era motivo de chacota, caçoada, essas coisas. E hoje, né? Foi um encontro, assim, nós éramos 40 amigos, né? Três anos vivendo como amigos e a gente tinha que estudar cedo à tarde. Era o dia todo. E à noite ainda, né? Quer dizer, o negócio era puxado. Intenso. A gente tinha que fazer grupos e trocar experiência com outros grupos, né? Então, era uma alegria, né? E, ao mesmo tempo, algo bem rígido, né? Então, a gente fez essa interação. Caráter foi criado. É, fez uma interação muito gostosa através da pressão, né? Pressão nem sempre é ruim, né? Às vezes, é necessário. E você, que foi para outra área? Nós, primeiramente, eu queria agradecer a comissão organizadora e os que não vieram, vão ficar morrendo de vontade quando verem esse programa seu, né? Minha área mudou totalmente, né? É coisa que eu sempre gostei, a área rural. E eu me destinei a isso. Hoje, eu tenho meus afazeres aqui em Mocó, que prestam um serviço em prol da comunidade mocoquense. Muita pompa e circunstância. Agora, nós vamos escolher uma música, fazer um clipe das fotos que a Fofa tirou. Obrigada, Fofa. Aí, o padre Paulo escolheu algumas aqui. Vamos ver qual que o nosso editor vai. Johnny Metz, né? Johnny Metz, né? Leva. Johnny Metz, ele é um cantor. É um rapaz que cantou agora em latim. É o Vandão, né? E teve um concurso aqui entre estudantes da M e a eletrotécnica ganhou, porque o Vandão que cantou a música do Johnny Metz, né? Então, você lembra? É, inclusive o Vandão cantou aqui na igreja. Na sua missa? Na sua missa, em latim. O Vandão é mocoquense? Não, ele é de Casa Branca. Casa Branca. Olha que bacana. Então, ou o Vandão, ou o Johnny Metz, ou o Chico Buerque cantando a música Amigos, né? É, porque a gente sempre cantava, né? A gente sempre fazia viagens, por exemplo, Urubupungá, então a gente ia cantar. Conhecer empresas. É, conhecer usinas, né? As idras, né? Geraldo Vandré, pra dar uma garra pra essa moçada de hoje, que tá muito apática, né? Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vamos lá, Vandão? É, vamos lá. Caminhando e cantando e seguindo a canção. Somos todos iguais, braços dados ou não. Nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando e seguindo a canção. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Pelos campos, a fome, em grandes plantações, pelas ruas, marchando, indecisos cordões, Ainda fazem da flor, seu mais forte refrão. E acreditam nas flores, vencendo o canhão. Assaltados, armados, amados ou não. Quase todos perdidos, de armas na mão. Nos quartéis, nos ensinam, uma antiga missão, de morrer pela pátria.